Por falar em cidades violentas, mais uma manhã de violência no Rio de Janeiro. Dessa vez, moradores de uma favela da Zona Norte da cidade resistem a uma ordem de reintegração de posse e entram em confronto com a polícia. Três policiais ficaram feridos e os manifestantes ataram fogo a diversos veículos. A operação começou às seis da manhã. O terreno da antiga Telergen, Engenho Novo, Zona Norte do Rio, foi ocupado no último dia 31 de março por 5 mil pessoas. 1.600 policiais e 40 oficiais de justiça tentavam cumprir a reintegração de posse determinada pela justiça. Retroescavadeiras foram usadas para derrubar os barracos. A saída dos moradores começou pacífica, mas logo houve tumulto quando alguns tentaram furar um cordão de isolamento da PM. Paus e pedras foram jogados contra os policiais, que revidaram com bombas de gás e balas de borracha. Alguns puseram fogo dentro dos edifícios abandonados. Um carro da PM, um ônibus, um micro-ônibus e dois caminhões também foram incendiados.